Quer morar e viver melhor já? Então venha para o condomínio Sol Nascente, pronto para morar com apartamentos de dois dormitórios com sacada. Infraestrutura de lazer completa com salão de festa, espaço gourmet, fitness, piscina adulto e infantil, playground, churrasqueira, ampla área verde. E segurança com cerca elétrica, portão automatizado, sistema de interfonia e vigia noturno. O financiamento é direto com a construtora em até 240 meses e a entrada é facilitada. Endereço aqui no vídeo. Quer morar e viver melhor já? Condomínio Sol Nascente.